O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, descartou hoje o risco de racionamento de energia no Brasil. De acordo com o ONS, há dois principais motivos pelos quais o racionamento, que é uma política de redução compulsória no consumo de energia, não será necessário em 2021. O primeiro é o fato de que o período de chuvas, que normalmente vai de outubro a abril, começou dentro do prazo. O aumento do volume de chuvas em algumas regiões do país, com destaque para o sul, já refletiu positivamente nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Além disso, o órgão também atribuiu a melhora no cenário hídrico às medidas tomadas pelo poder público, em especial ao Programa de Resposta Voluntária da Demanda, criado como incentivo para a economia de energia elétrica em indústrias. Luiz Carlos Siocchi, diretor-geral do ONS, afirmou que as grandes consumidoras se propuseram a deixar de usar mais de 600 megawatts de energia no horário de pico em novembro. O volume é bem maior do que foi acordado em setembro, quando 400 megawatts de energia deixaram de ser consumidos pelos setores que mais gastam energia. O órgão afirma ainda que, embora o cenário esteja melhor, sem risco de racionamento e com disponibilidade energética para o atendimento de potência, a situação hidroenergética ainda é sensível à eventual frustração dos recursos considerados nesta avaliação. Por isso, medidas excepcionais que vêm sendo gradualmente adotadas serão mantidas. Ou seja, a crise no setor persiste e políticas como o acionamento de usinas termoelétricas, que são mais caras e poluentes, para atender a demanda por energia no país, continuarão sendo necessárias, mesmo no período de chuvas.